E aí rapazes, hoje nós estamos aqui né Jota, mais uma vez aqui, estamos aqui mais uma vez aqui hoje E aí que legal né, esse vídeo tem apoio de Everal Nacional de Portados, tudo importado, primeira qualidade, melhor preço das cidades O apoio também de Roberto da Abertura, apoio de Tete da Abertura também, a merceria do Osvaldo Também tem o apoio da Comercial César Sangrão, este equipamento para a planificação, vendedor, nosso amigo Cícero dos Santos lá no Pará É vendendo cilindro, porra e rato, mais informação pelo telefone 91999166351, por 81446560 E também o apoio do nosso membro, o Abildo Cardoso, o José Lúcio de Nova Samba, o Adriano Soares, o Adelação do Francisco Santos José Carlos da Sabataria, José Carlos do Lima, apoio também de Marcelo, lá na Nacatiu, Rivaldo, José Silva de Alta, Raim Sampaio Germana e Helena, Carlos Barbosa, Danca, Ed Ban E aí rapazes, foi rápido, foi só vião, não foi Jota Oi, e aqui vocês estão vendo a quadrilha, pega aí Aê, vamos em cima Olha aí, rapazada, que coisa linda Boa tarde, boa noite, Jota Boa tarde, boa noite, madrugada Vamos mostrar um pouquinho o colégio de uma feira e desse aquadrilha, né E aí rapaz, que legal gente, nós estamos aqui no colégio nosso Senhor das Graças, né Vamos embora Jota Jota, mostra um pedacinho aqui Mostra um pedacinho aí, mostra aí Olha aqui Olha aqui, onde a gente está gente, é aqui A molecadazinha, novinha, né rapaz, olha aqui começando Já estamos aqui gente, no nosso canal Visitando hoje o colégio nosso Senhor das Graças Vamos embora Jota, vamos seguir, sei lá Ê rapaz, que coisa boa, né Jota Maravilhosa, cada fã de barbosa É, as classes, gente Nós estamos gravando hoje, Jota, o que é que a gente está gravando hoje? Espelho da novo, né Iphone Iphone, é verdade É rapaz, o canal Aframe Barbosa sempre crescendo Cada vez mais temos que desenvolver, né É, cada vez mais o desenvolvimento total do canal Aframe Barbosa A gente, a gente comprou um Iphone muito caro através dos nossos amigos, nossos inscritos Rapaz, olha aqui rapaz, olha aqui onde a gente está Vamos mostrar lá, a garotada na quadrilha, né Olha aqui Olha aqui rapaziada, vamos mostrar aqui, né Jota É, estamos andando hoje no colégio das graças Olha aqui rapaziada, se inscreve no canal, dá um like, compartilha e vamos embora Jota, deixa eu ver por aqui Rapaziada, é o seguinte Gente, vamos seguir em frente, vamos descer agora, vamos lá Jota Vamos descer até lá, estamos fazendo um vídeo diferente de hoje para vocês Descendo aqui as escadas do colégio Nossa Senhora das Graças, né Jota É, segunda parte do vídeo maravilhoso Clima de São João é aqui no canal Aframe Barbosa É rapaziada, é o seguinte Se inscreve aí no nosso canal, dá um like bem legal, se inscreve aí no canal, luta com mais também Vamos embora, hein Vamos embora, né Jota Isso O teu sonho é uma cultura, o seu sonho é uma alegria É rapaziada, olha aqui Olha aqui Olha aqui Olha aí, Jota Olha aí, Jota Aqui nas festas Aqui nas festas do Nino Que é essa de Corujano De quatro, cinco, seis, sete e oito Óbvio Dá uma misturada de jovem É verdade Isso, rapaziada, é o seguinte Se inscreve no canal, dá um like, compartilha Vamos aí Bora aqui Né, Jota, vamos desmoron Mostrando aí hoje Um corró da rapaziadinha nova Né Isso Ficando na frente de barcosa Pegando a nossa irmã por aqui Vamos embora, Jota Jota, vamos mostrar ali outro gargutinho ali Jota Vamos mostrar as minas ali, brincando, né Isso Vamos mostrar isso por aqui Olha aqui, gente Olha aqui Olha aqui Olha aqui Olha aí, rapaziada Que bacana, né Hoje é só os pequenininhos Só os pequenininhos aí Canal da frente de barbosa Rapaziada, se inscreve no canal Dá um like aí pra gente Vamos aí rumo aos 19 mil Vamos ver se eu consigo passar aqui Porque o rapaz tá filmando também, né Isso Olha aqui Olha aqui, rapaziada Que bacana isso aqui O Jota tá ali E amigo, dá um espacinho pra passar aqui por trás de você Que você tá filmando aí Pra não Aí Legal, gente Olha aí 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 Vamos ficar parados! Vamos ficar parados! Vamos ficar parados! Vamos dar um olhadinho por aí! Já viu o Bozinho por aqui? Para a gente falar com ele? Cadê ele? O Bozinho é esse aqui! Cadê? Fala aí! O sol está demais! Esse vídeo tem o apoio da própria Solar, viu Jota? É um vídeo propago hoje! Vai chover! Vai chover? Porque... Manda ele falar aí, né? Porque é a própria Solar Patriciano, vai chover! É! O Bozinho é esse aqui, o Bozinho! É! Amigo Luiz Coroado! Fala um pouquinho aí sobre a energia solar e o contato! Mais energia solar! Olha só o sol da cara aqui! É! A energia solar, né? Isso! Vamos aí! Afaseado, nós estamos hoje testando mais uma máquina aqui no canal Afrânio Barbosa, né? E se você que não é inscrito, se inscreve aí! Dá o like para a gente! Já tem vídeo que entra agora às quatro horas da tarde aqui no Colégio do Oceano das Graças, né Jota? E hoje... Isso! Incortunidade, né? Que a gente mostra agora a quadrilha das crianças, né? É! Verdade! Isso! Que bom! Cadê o menino? Pergunta ele ali! Cadê o menino? Cadê? Cadê o menino? Cadê o menino? Está dançando? Na sala! Na sala? Está na sala! Onde é a sala? Vamos chamar com ele para ele levar a gente até lá, né Jota? Tem vídeo longo? Vamos lá rapaziada! Vamos chamar ele para a gente falar com ele para a gente ver ele mostrar lá o vidro do menino, né? No clima de São João, o canal foi de Barbosa hoje! E amanhã gente? Está na sala aqui! Vamos lá! Vamos lá velho! Para a gente falar com ele e mostrar ele também! Vamos lá! Ele está com a professora aí! Vamos! Vamos lá! Vamos invadir! Vamos lá! Lembrando que amanhã nós estamos na cidade de Capotão, Sergipe! Vamos embora Jota! Vamos entrar aí na sala, né? Isso rapaz! Entra aí rapaziada! Se inscreve aí no canal! O João está ali no meio do povo! Muita gente por aqui hoje! É... No colégio Nossa Senhora da Graça! Estamos testando mais um aparelho para a gente! Nosso amigo Hebertão, boa tarde! Boa! E aí! Legal! E aí! Vamos embora né Jota! Isso! Cadê Jota? Descobre aí onde é a sala Jota! Descobre aí onde é que está o menino! Cadê ele? Estou vendo ele ali Jota! Já estou vendo ele! Vai ele aí Jota! Cadê? 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 Pega o menino aí! Vai ele! Fala com ele aí Jota! Pega ele aí Jota! Bota ele no braço aí Jota! Jota! stos'da! Bota o chapéu nela aí! Bota o chapéu! Bota o chapéu aí! Más gara a Equipe... Aêêê! Vai ele, homem aí... Rapaziada é o seguinte.. Se inscreve no canal... Rumo aos 19 mil... Canal oficial do Youtube! Tem para ir na cobertura aqui... ...do colégio Nosso Senhor das Graças né... Olha ele aqui Jota! Bota aí no braço aí Jota... Coloca ele no braço aí, vamos lá, se você ainda sabe, Jota, eepa, dança aí com ele já, eepa, pega rapaz, eepa, é rapaz, estamos hoje, ae, vamos embora né Jota, essa aqui é a mãe dele, e é, ô Jota, o ar, o ar, o ar. A bela o ar está mais bonito aí Olha ele que dele aqui, olha ele Jota, eepa, eet, eepa, ee, eet, a peixe, olha ele aqui, Jota, olha ele aqui, que noceão, aê, aee, ae Jota, dança mais ele aí Jota, você é um menino também, ae, jota, vem dançar rapaz, eee, é é ele aí olha aqui o Antony né é vamos lá passear Jota isso aí rapaziada, se inscreve aí no canal, dá o like, compartilha essa está bonita também pro Jota, olha aí valeu, se inscreve aí no canal, dá uma força aí para a gente né, isso aí vamos embora Jota, hoje estamos aqui gente testando tem até o rei dele, cadê o rei é, Jota vamos embora aí, vamos embora e nós ainda temos compromisso é eita pega rapaz eeeepa olha o outro rei daqui, olha o outro rei aí né Jota hehehehe ei, me liberta que eu estou preso aqui hehehehe está perto desse rei esse com a majestade, não é isso mesmo? Jota rapaz já estou cansado, não aguento mais depois de uma cota apropriar ei meu Deus do céu não quisesse trabar, fica em casa e era oh rapaz, olha aqui Jota vou mostrar mais uma vez, vou mostrar aqui isso, vem batido no olha aqui já 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 Tchau! 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 Jota, vamos encerrar o vídeo lá fora agora, né? Ê, rapaz, a gente já pegou o que lá... O Guazinho tá com a mão grossa, eu quis estar... Baixa a mão dele aí, Jota, para a gente ver o rosto dele. Fala a cara dele aí, o Guazinho, que tá vendo o que bateu. Jota, o caminhado dele, como é que é? Imita aí, vai! Hein? Aqui é o meu coelho. Rapaz, esse cara é um coelho, né? Valeu, valeu! Ê, vamos embora, rapaziada! Ê, rapaz, tamo aí! Pode dar mais alguma coisa aqui, vocês estão vendo aí? A segunda parte da quadrilha do colega Nossa Senhora das Glássicas, que é o nosso canal. Dá o like aqui, o compartilho. Nosso pique é o 79988597174. Vamos lá na frente, né, Jota? Olha, é gudão, Jota! É gudão doce! Tem de tudo aqui! Tem de tudo! Olha aí! Olha aí, rapaziada! Se inscreve no canal, dá um like aí para a gente. Vamos aí! Fora as comidas! A comida, Jota! Opa! Que bolo gostoso! Quem gosta de bolo? É o coronel Bradóquio! Olha aqui! Jota, aqui o pessoal chega e tem que comprar para ajudar, né? Tem de comprar, é verdade! Para ajudar! Isso, que legal! Olha aqui! Olha aí! Hoje nós estamos testando mais uma máquina da gente aqui no canal. É verdade! Filma terceiro, né? É o coronel Bradóquio! É o coronel Bradóquio! Vamos embora, Jota! E além de você comprar aqui, né? Sim! Ah, é? É verdade! É que nem a mulher do lado do tomaco, né? É verdade! Olha aqui! Legal, gente! E... Escreve aí no canal, dá um like, compartilhe! Vamos aí! Rumo ao dezenove mil, né? Canal oficial de Youtube! Olha, gente! Tem até o fogozinho, né? Também! É! Esse aí é o traquinho de chão, é? É! Quanto é a caixinha? Três por dez! Três por dez! Está barato, né? A canjicazinha aqui também, de quanto? Cinco! A canjicazinha é de quanto? Cinco reais! Cinco reais, é! O pessoal para assistir esse vídeo tem que fazer o quê? Tem que se inscrever no canal, né? Se inscrever no canal, né? Dá um like! Canal da frente barbosa, né? Canal da frente barbosa, é isso aí! É verdade! Vamos lá, Jota! Olha aqui! Isso! Mais frio aqui! Olha aqui, rapaziada! Isso! Que legal! Vamos embora, Jota! É! Vamos encerrar eles lá fora, né? É! Jota! Nossa irmã! Jota! O homem do traje de cangaço! Né? É! Escreve aí no canal, gente! Dá um like aí bem legal para a gente aí! Canal da frente barbosa fazendo a cobertura! Um comentário, né? Sim! Não sei por que o pessoal se veste na Lampião! Não disse que Lampião era tão perigoso, era bandido, né? É! O cara só morre depois que tem valor! Não! O cara só tem valor depois que morre! Depois que morre! Tem valor! É verdade! Hoje todo mundo está vestido de Lampião, né? Né? Mas ninguém queria ser Lampião! Ninguém queria ser Lampião! Mas hoje todo mundo quer trazer o traje do Lampião, né? É isso aí, Jota! O Lampião é um cara perigoso, mas hoje, né? Quando a fome aperta, Jota, ele come em todo lugar! Olha! Olha aqui! Que legal, né, gente? Estamos aqui hoje no Colégio Nosso Senhor das Graças fazendo... Juliana de novo! Olha aí, Juliana Lanche! A melhor quentinha da cidade! Né? É isso aí! Jota, você já viu? Oi! Você já viu um cara com chapéu no meio das pernas? É isso aqui! E uma coxinha mais, né, Jota? E uma coxinha, né, Jota? Eita! Ei! Meu Deus do céu! Canal Afrante Barbosa hoje! É... Fazendo a cobertura aqui... Jota, eu vou dar uma Geralda aqui para lá! Segurança tem aqui na porta, né? O que não falta! É aqui! Olha aí, gente! Nós estamos fazendo a cobertura ontem e hoje! E hoje testando mais um aparelho da gente aqui no Canal Afrante Barbosa! Para isso, você dá o like aí para a gente! Né? Canal oficial do Youtube! Né? Isso! Né, Jota? Jota! Vou aumentar um pouquinho, né, rapaz? Essa jabada tudo vendo para você! É verdade! E é? E é que eu cheguei os fogos aqui! Para estar aqui comprando, né? E é? Vem comprar aqui a barraca! E é? Vem comprar! Está de quanto aí a caixinha? Três por dez! Três por dez! Três por dez! O preço é bom! Maravilhoso! Só não compra quem não quer, né? A criança ainda fica alegre! Aqui já encerra o clima, né? É! Aqui, gente! Nós estamos aqui! Os carros aqui! Né? Lembrando aí, né? Que... Temos aí mandando um forte abraço ao pessoal! A equipe do Acordo Apropriar também! Meu amigo Marquinho, que mora aqui também! É verdade! Isso! Carro vem por aqui! Isso! A galera aqui! Então, Jota! Já estamos aqui! E vamos... Finalizar esse vídeo por aqui! Na frente do Colégio Nosso Senhor das Graças! Né? É isso aí, pessoal! Olha aqui! Por frente o auditório aqui! É! É o santuário! É o santuário! É isso aí, pessoal! Escreva no nosso canal! Dá o likezinho! Compartilhe! Nosso PIX é o 79988597174! Estamos aqui em clima de São João, né? É! A segunda parte do Colégio Nosso Senhor das Graças, né? Hoje é as crianças, né? É! E agora vamos partir para outra quadrilha que tem agora ao lado da Catedral! Êêêê! E assim, né? Só nós estamos em clima de São João! Ó! Tá ponta ao dedo ali! Tá ali em Juarez, né? Nosso amigo Basta ali também! Galera boa, né? É isso aí! É isso aí, pessoal! Vamos ficando por aqui! Deus abençoe a todos e... Chapéu! Aê! Tá devasta! Já fui!